E assim nós inseramos a gravação aqui neste ponto do salto do rio São Francisco, falso. Agora nós iremos mostrar outras localizações nesta região, para que vocês tenham uma ideia como a água está avançando. E aí está o local do salto do rio São Francisco, as águas já invadindo o parque. Vocês podem observar como as águas estão avançando, subindo rapidamente. E aí a estrada que dava acesso ao salto. Vamos aproximar a câmara aí, para que vocês possam observar a rapidez com que a água está subindo. Aí. Música Senhoras e senhores, estão tendo a vista, a última vista aí do Porto Dois Irmãos, porque a água aí, a nossa traseira, já está fechando a estrada. Nós já temos que nos retirar. Esta gravação foi feita no dia 20 de outubro de 1982. Aí está, as águas já invadindo a estrada que ia para o Porto. Dentro de meia hora, já ninguém mais passa aqui. Nós, aqui, é o lugar onde ia para o Porto Dois Irmãos. E aí estão as águas, fechando rapidamente a estrada. Aí está, nós fincamos uma vara de árvore, já está completamente invadida a estrada, em questão de cinco minutos. Nós estamos vendo a praia artificial de Santa Helena. Santa Helena, antes da água invadi-la, naquele período em que ela ficou uns meses, dez metros abaixo do nível normal. Santa Helena, vista de cima da torre da caixa d'água da praia. Música Estas imagens foram feitas por ocasião do segundo festival do Costelão. A vista da praia, a Tracadouro. Música Nós tínhamos, naquela época, uma corrida de motocross, em conjunto com o festival do Costelão. Música 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 Já com água Não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Não soube cuidar A bandeira do Brasil E a bandeira do município de Santa Helena E nós estamos aqui Por ocasião do primeiro Rodeio crioulo Aqui de Santa Helena E o 17º aniversário Do município de Santa Helena Aqui do meu lado Um homem de rádio Um homem por demais conhecido Um jornalista credenciado Meu companheiro Burgatti Quantos anos, que satisfação Estar hoje aqui em Santa Helena Hoje secretário-geral da administração Perfeito Tudo bem É uma satisfação saudar você, Ivan Saudar o Paraná Mato Grosso Santa Catarina Rio Grande do Sul Desde as margens Do grande lago de Itaipu Que teve Santa Helena Por felicidade A receber Esse benefício enorme E agasalhar Todo o oeste do Paraná Que aqui está nos visitando Principalmente os patrões De CTGs E vocês que aqui Vem nos abraçar Pelo 17º aniversário Do nosso município Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa O amor é do seu jeito Coração que vai O amor é do seu nedenim Alemonia O amor é do seu atenim Você não quer que você Ou por quem você O amor é do seu medo Alexis pe I E violão e gaita, lá pelas tantas começava a dança, que a gauchada pela noite afora, fazia um farra até romper a aurora. Eira, eira, boi, tem buferes que muito longe foi. Eira, eira, boi. Temos a placa indicativa da entrada do refúgio biológico. E ao lado o portão de acesso com a ponte que passa o canal que divide a área que forma a ilha do refúgio. Aqui nós temos o canal que divide a ilha, formando então o refúgio biológico da faixa de proteção, que deverá também merecer alguma sinalização especial. E aí 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 Amém. 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 Amém.